Olá, eu me chamo Lamarck Almeida, sou fotógrafo e já estou no universo da fotografia há mais de 20 anos. Estou aqui hoje para te apresentar uma joia preciosa na vida de um casal, na vida de pessoas felizes e principalmente um tesouro que vai durar durante muitos anos. Pois é, um dos nossos queridinhos do estúdio é esse fotolivro de ensaio, não somente de pré-casamento, mas um ensaio que pode ser feito por namorado, por noivo, por vários tipos de casais, caso você esteja prestes a casar ou simplesmente vocês já convivam há bastante tempo e não tiveram uma experiência de viver um momento assim. Pois é bem, este fotolivro que eu estou aqui na minha mão para folhear junto com você, é um fotolivro de um ensaio, de um momento feliz desse casal que nos procurou e que através de um álbum, assim, eles resolveram eternizar esse sentimento para que todas as vezes que eles vejam esse conteúdo, eles lembrem do momento muito especial que eles viveram. Pois bem, esse fotolivro aqui que a gente produziu, eu quero dizer para você que não necessariamente precisa ser um fotolivro de pré-casamento, ele pode sim ser um ensaio apenas de um casal apaixonado que namoram, que se curtem e que são cúmplices, né? E aí a gente monta esse álbum de acordo com a necessidade do casal. Antes a gente senta, alinha os detalhes, o local é muito importante para que eles possam se identificar. E olha só, junto desse fotolivro aqui, você vê o acompanhamento de momentos bem marcantes, bem felizes, bem aconchegantes que esse casal viveu. Uma tarde, uma manhã, um local que vocês adoram ir, é um dos lugares aí bem propícios para que esse momento seja ainda mais mágico. Esse casal aqui nos procurou, né? Para poder, antes do casamento, ter fotos maravilhosas, ter através do congelar da fotografia momentos assim, e foi assim que se deu, né? Algumas opções e looks que eles escolhem, aqui foi assim um pouco diferente, né? Geralmente as noivas, os casais adoram o branco, eles aqui escolheram inicialmente a cor preta, combinou muito com a proposta do casal. E como que funciona? Sempre antes de começar o ensaio, ou melhor, dias antes, quando a gente conversa, alinha esses detalhes, as mulheres, principalmente, ficam com aquela curiosidade. O que é que eu levo? Para onde que a gente faz essas fotos? Aonde que a gente faz essas fotos? Eu sempre digo, olha, esse lugar precisa ter a ver com vocês. Então, quem sabe aquele lugar onde vocês se conheceram não seria um local ideal. E voltando para cá, vocês veem o resultado final, né? Que é um folhear maravilhoso de pôr do sol, como foi esse caso aqui, de um passeio apaixonante, onde eles têm a opção, a oportunidade, na verdade, de se curtirem, de se abraçar, de ter um paparazzi, digamos assim, registrando tudo. E através, no caso desse casal aqui, já na metade do ensaio, eles trocaram o look, usaram a roupa branca no pôr do sol e ficou encantador. Como vocês estão vendo, esse pôr do sol junto com a roupa branca deu uma combinação maravilhosa e a gente finalizou aqui, já no início da noite aqui, um ensaio bem apaixonante, aquele beijo apaixonado. E aí, isso aqui é apenas uma amostra do que nós oferecemos através da experiência da fotografia, que é um momento ímpar na vida de várias pessoas. Fotografo já, como eu falei, nessa jornada, nesse universo fotográfico, há muito tempo e sempre eu busco extrair a essência na vida dessas pessoas. Pessoas felizes, pessoas de bem com a vida, que querem não somente eternizar, mas também compartilhar com outras pessoas, com amigos, com familiares, que torcem pelas felicidades ou do casal, ou então quando é outros tipos de ensaio, como é no caso de aniversário, como é no caso do aniversário infantil, aniversário adulto, enfim. Se você também quer viver essa experiência no mundo da fotografia, se você também tem vontade de eternizar, quer seja o seu amor, quer seja um momento especial da sua vida, nos procure, porque toda a nossa equipe vai estar pronta para, através do nosso trabalho, eternizar um momento ímpar na sua vida. E eu tenho certeza que esse momento especial vai ficar gravado para sempre. Muito obrigado, eu me chamo Lamarque Almeida e estarei à disposição para poder eternizar a tua vida através da minha fotografia e através de como eu vejo a vida. Um abraço e até breve. Amém.